Hum, goste do dublador de Araki? Sim. O que você veio fazer aqui, caralho? Vim saber de você. Tava preocupada. Muito preocupada. Veio rir da minha desgraça, só falar da puta. É isso? Veio rir de mim? Tô preso aqui, pagando meus pecados. É isso que você veio fazer rir de mim, né? É isso. Por que você faz isso? Não se faça de coitadinho. Não me faça de coitado. Não. Você veio debochar de mim. Eu não fui um bom marido pra você, eu sei. Eu não fui. Te coloquei várias vezes em trengas. Já matei e roubei, estuprei. Eu sinto muito. Por que... Você está aqui. Por que eu tenho que ficar aqui? Não teve julgamento ainda. Olha a minha condição. Trancafiado. Tô parecendo um bicho aqui. Olha como eu tô. Tô sofrendo. Tô sofrendo. Tô sofrendo. Tô sofrendo. Você está aqui. E eu tenho que ficarいます. Tô sofrendo. E eu tenho que ficar bem pro. Eu não tenho que ficar com ela.